A inflação era 50, a de julho já foi 6 Em agosto ela foi 5, depois o 95 está baixando de vez Isso é real, o resto é conversa Isso é real, isso é o que interessa Isso é real, e Brasil vamos nessa Isso é real, isso é real É o tempo mudando, isso é real É alegria montando, isso é real É o Brasil levantando, isso é real